Have a nice life! Bem-vindos a mais um vlog e esse vlog de hoje está super especial, hein? Estou me tremendo aqui, eu já arranquei as unhas postiças, estou suando, derretendo a make mas estou aqui muito emocionada para contar para vocês quem é que eu vou receber hoje E esse encontro é com uma pessoa maravilhosa que é um dos maiores ícones do país e do mundo Cantora do milênio, compositora, negra e mulher A mulher do fim do mundo, Elsa Soartes Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar me recebendo aqui, tá? Na sua casa E agora a gente vai fazer um bate-papo informal sobre a sua vida e carreira Vambora! Bom, para começar, preciso te contar que você é a minha grande musa inspiradora da minha carreira como drag queen Obrigada! Porque quando eu comecei a fazer drag queen, eu fazia mais performances das divas internacionais Que é a de praxe, Beyoncé, Whitney Aí depois eu fiz uma performance com a música Carly E depois desse dia, acho que foi o primeiro dia que eu fiz uma performance Que eu senti realmente que eu estava passando uma mensagem para o meu público Então, a partir desse momento que eu me descobri que era aquilo que eu queria fazer nas minhas performances Que era passar uma mensagem Então, por isso que você é a minha musa inspiradora da minha carreira Que legal! Aí, dito isso, eu queria te perguntar se você tem esse intuito também de passar uma mensagem nas suas músicas Nas minhas músicas, eu quero sempre passar mensagem, né? E esse desejo de cantar desde criança A gente começa, começa, começa e não acaba mais Só aumenta, né? Só aumenta, graças a Deus É meio que parecido com drag queen Quando a gente começa a fazer uma coisa, cada vez a gente quer fazer mais E do que ser uma coisa puxa a outra A outra perguntinha que eu queria te fazer É que depois de conhecer um pouco do seu trabalho e sua vida Eu me identifiquei mais ainda Porque eu sou conhecida no meio drag como se é a drag do povo Porque eu sempre fui, nunca deixei a carreira me levar assim acima Eu sempre tive, manter minhas origens E você fala um pouco disso na entrevista que eu vi em você Eu queria que você falasse mais, que a gente tem um público jovem no nosso canal Eu queria que você falasse mais um conselho que você daria para quem planeja seguir a carreira artística Eu acho que você manter a sua origem é muito importante Sabe aquela coisa que você faz E não fica acima do que você faz Entendeu? Você é sempre você Eu acho isso muito importante Você é sempre sendo você mesmo A outra perguntinha é que em uma entrevista mais recente que você deu Sobre o seu novo projeto A Mulher do Fim do Mundo Você fala que o negro, o gay, a mulher são suas bandeiras Lógico Aí eu queria saber se você falasse um pouco sobre isso Sobre a empatia com as lutas que você tem nessa história Acontece que eu sempre lutei pela mulher Pela negritude Entendeu? E pelo gay Eu sempre tive a ajuda dos gays Sempre, sempre tive a ajuda do mundo gay Então por isso eu tenho uma identificação muito grande com eles Sinto muito igual Não vejo diferença de mim para ninguém E também o nosso lado também tem a simpatia com todas as lutas Lógico Do nosso meio Lógico Aí uma outra pergunta que eu queria fazer para você É o que é que você diria para a Elza Soares do começo da carreira? Ah, eu diria para ir embora, em frente, sem parar Sem olhar para trás Sem medo de tropeçar Sem medo de barreiras Enfrentar e vai em frente Agora tem umas perguntinhas aqui de alguns amigos que mandaram para fazer para você A Samantha Banks, uma outra drag queen Quer saber se você tinha algum contato antes com alguém do mundo da drag queen, do transformistas E o que é que você conhece sobre esse movimento, o que é que você acha? Lógico, lógico Logo que eu comecei a cantar no teatro Eu não conhecia Eu logo comecei a conhecer O primeiro drag que eu conheci se chamava assim Valdir Não esqueço mais do Valdir O teatro de João Caetano E de lá para cá ficam meus amigos, eu comecei a fazer amigos com eles E nesse meio a gente meio que está todo mundo junto Teatro, cantores, todo mundo Todo mundo, todo mundo Seguindo junto, se ajudando E ela quer saber também o que é que você acha da representação do negro hoje na música E o sucesso da música periférica em todo o Brasil atualmente Deixa eu te contar uma coisa O negro ainda não faz muito sucesso não Tem poucos negros É preciso incentivá-los É preciso dizer para eles que o caminho está aberto Poucos negros se vê no meio artístico Pouco é no teatro, na televisão Muito pouco Na música Eu acho que Está faltando Somos tantos, né? Então, tem tão pouco Muito pouco Representado É verdade A gente quer se ver representado Cada vez mais Muito pouco Aí, uma outra pergunta da Carol Lacerda É o que você acha dessa nova geração de negros empoderados Que está se descobrindo e assumindo as suas raízes Porque hoje em dia a gente vê muito mais gente que se... Eu queria saber onde é que eles estão Entendeu? Eu queria dizer parabéns Vamos embora Onde é que a luta está aí Eu vejo muito pouco ainda, viu? Muito pouco E a última pergunta Eu queria que você deixasse uma mensagem Para o pessoal que assiste a gente aqui no canal Dizer para vocês verem embora Vocês são lindos, maravilhosos Muito obrigada pela existência de vocês Obrigada você pela sua existência Obrigada Você é uma inspiração para a gente Obrigada mesmo A gente sempre bate na tecla da representatividade Você é um ícone de representatividade para a gente Obrigada Em todos os meios Obrigada Você é muito bonita Você também Obrigada E é isso, gente Um beijo E até o próximo vlog Transcrição e Legendas Pedro Negri